Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração da noite. Olha, eu tenho aqui uma palavra muito forte que eu quero entregar para você. E a palavra de Deus é que traz vida, a palavra de Deus é que limpa, a palavra de Deus é que muda toda e qualquer circunstância. Aquele centurião diante de Jesus reconheceu o poder da palavra. Quando ele afirma para Jesus, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Então ele entendia o poder de uma palavra, amém? E nós não precisamos mais do que isso, é uma palavra e tudo muda. É uma palavra, o morto ressuscita, é uma palavra, o enfermo fica curado, é uma palavra e você começa a prosperar, você começa a produzir. Uma palavra apenas basta, porque a palavra é a própria pessoa de Jesus Cristo, amém? Fique até o final, porque essa palavra que eu quero entregar para você, ela vai fazer total diferença na sua vida. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor Helder Cavalcante, eu faço quatro orações diárias aqui no canal do YouTube e você pode participar comigo todos os dias. Nós estamos vivendo essa campanha, esse mês, da super provisão. E Deus tem mandado o mantimento, Deus tem mandado o alimento, Deus tem mandado a provisão. Então, meu amado, minha amada, você que está aí, chegando agora, está aqui pela primeira vez, que a bênção de Deus te alcance, que a graça de Deus se manifeste, tá bom? E se você quer estar debaixo das minhas orações, além, obviamente, de receber as orações diárias aqui do YouTube, é só você se inscrever agora aqui no meu canal, clicando nesse botão inscrever-se, é de graça, é só você clicar nesse botão vermelho aí, inscrever-se, depois aparece um sininho, clica nesse sininho, notificação marca todas, pronto, você já está debaixo das minhas orações. Onde tem oração, tem resposta, amém? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, o versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Deus tinha uma promessa para aquela terra. Amado, amada, não importa o quanto tempo você recebeu essa promessa, a palavra de Deus vai se cumprir. Algo que Deus havia dito no passado acerca daquela terra marítima de Cafarnaum, cidade marítima, a terra de Zebulon, Naftali, a Galileia, algo que Deus havia falado no passado, estava se cumprindo naquele momento. Então, tudo aquilo que Deus falou para você vai se cumprir, amém? Porque a palavra não volta vazia, não volta. Ela vai prosperar naquilo pela qual ela foi enviada, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida, na sua vida como num todo. O seu propósito, o seu projeto de vida é propósito. Deus não permitiu com que você viesse ao mundo apenas por vir. Ele estabeleceu um propósito antes mesmo de você nascer. Amém? E esse propósito, meu amado, minha amada, vai se cumprir em o nome de Jesus Cristo. Então, aquela palavra que o profeta Isaías havia dito, estava se cumprindo. Qual? O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, o povo estava em trevas. O povo estava na região e sombra da morte. Mas, o que aconteceu com aquele povo? A luz raiou. Você pode estar em trevas. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Você pode estar passando pelo momento mais delicado, mais difícil da sua vida. Meu amado, minha amada, a luz de Deus está chegando na sua casa agora. Amém? A partir do momento que você parou aqui para ouvir essa palavra, para receber essa palavra, Deus não vai trabalhar. Deus já está trabalhando. Amém? A partir do momento que você se inscreveu aqui no canal, que você tem participado dessas rotinas diárias, de oração, de fé, de receber palavra, de consagrar o copo com água, o pão, de participar desses atos de fé, desde o dia que você começou, Deus já começou a trabalhar. E posso ir além, posso ir além. Antes mesmo de você chegar aqui no canal. Amém? Foi o próprio Deus que permitiu você chegar aqui no canal. O próprio Deus que trouxe você aqui para que você possa ser alimentada, alimentado pela palavra de Deus. Eu estou aqui todos os dias. Eu não venho falar de mim. Eu não venho falar da vida de ninguém. Não prego aqui sobre religião. Eu venho falar sobre a fé. A fé em Jesus Cristo. Então, essa palavra, meu amado, minha amada, é para você. Um povo que estava sentado nas trevas. Aleluia! Viu uma grande luz. Deus vai mostrar para você uma grande luz. Eu falava hoje no culto da manhã. Quem é luz, não tem medo das trevas. As trevas só incomoda quem está apagado, apagada. Agora, quando você é luz, as trevas vai ser uma oportunidade, aleluia, para você se destacar. Amém? Para você aparecer. É diferente eu pegar uma lâmpada num dia ensolarado e acender lá fora. Eu pego uma lâmpada e eu acendo lá fora, no sol do meio-dia. Talvez ninguém vai perceber aquela lâmpada acesa. Não é verdade? Agora, eu pego uma lâmpada e eu levo ela num ambiente escuro. Ali vai ser destaque. E assim vai ser na sua vida. Não tenha medo de trevas. Um povo que habitava nas trevas. A luz brilhou. E essa luz, meu amado, minha amada, aleluia, ela vai brilhar dentro de você. Amém? Dentro de você. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Olha que palavra que Deus está entregando para você nessa oração. Por isso, e aí eu vou pedir para você, como um pastor, como um homem de Deus, e eu quero que muita gente seja abençoada através dessa palavra. Amém? E você vai me ajudar nisso. Deus está falando com você. Quando acabar aqui, você vai copiar o link dessa oração. quando você sai daqui, vai aparecer um botãozinho de compartilhar. Você vai copiar esse link e você vai mandar para 23 pessoas. Mas não é aleatória, não. Você vai selecionar pessoa por pessoa. Um trabalho minucioso. Mas Deus vai mostrar para você essas 23 pessoas que você vai mandar essa oração. Você está entendendo? Amém? Essas 23 pessoas. Você vai mandar essa oração para essas pessoas. E essa palavra precisa chegar, irmãos. Tem gente que está com medo das trevas. Não. Nós não temos que ter medo das trevas. Por quê? Ele diz aqui, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. E é isso que está acontecendo agora na sua vida. A luz de Deus está brilhando. Então, você vai fazer essa palavra chegar para quem precisa, para quem precisa chegar. Você vai compartilhar com 23 pessoas e todas essas bênçãos. Amém? Cada pessoa que for abençoada através dessa oração. Todas essas bênçãos vão voltar para você. em o nome de Jesus. Porque o abençoador é abençoado. Amém? Segura essa palavra. Segura essa bênção em nome de Jesus Cristo. Meus amados, eu posso orar com você agora? Quero fazer essa oração. Eu volto hoje às 23 horas e amanhã, às 7 horas da manhã, a gente já, né, temos a oração do dia. São quatro orações diárias. Amém? Escreve aqui embaixo o seu pedido de oração. Antes de você escrever o seu pedido de oração, escreve aqui, ó, haja luz. Amém? Pode escrever aqui nos comentários que haja luz na sua vida. E eu vou orar em concordância. Coloca o seu nome, pode colocar o seu nome, né, Helder e família, ponto. Aí você coloca assim, haja luz. Tá bom? Coloca o seu nome e família. aí faz um tracinho, um risquinho ali, escreve, haja luz. Vai haver luz na sua vida em nome de Jesus. Quero orar com você agora. Vai escrevendo aqui. Feito isso, pode escrever o seu pedido que eu vou unir a minha fé com a sua. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, obrigado, meu Deus, por essa palavra, por essa direção que o Senhor está entregando aqui. Eu tenho a certeza, meu Pai, que a tua luz chega dos lugares mais tenebrosos, entenebrecido, onde as trevas dominaram, meu Pai. Essa luz acende, meu Deus, dentro desse meu amado, dessa minha amada. Você vai brilhar em o nome de Jesus Cristo. Que haja luz na sua vida e na sua família. Eu concordo contigo em oração. Meu Pai, esta é a minha oração, meu Deus, na vida do teu povo, na vida das tuas ovelhas. E que a tua luz, meu Pai, que brilha nesta hora, venha dissipar toda a obra das trevas em o nome de Jesus Cristo. Ore comigo agora, igreja, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém, amém, amém. Está consagrada a água, beba com fé da água agora, em o nome de Jesus. Como o pão está consagrado também, coma do pão e receba a sua vitória. Amém. Você vai mandar essa oração para 23 pessoas. Eu vou pedir para você curtir. Isso aqui ajuda a crescer o canal, fortalece o canal. Tá bom? Meus amados, eu volto com você às 23 horas. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a oração perto da meia-noite.